A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 17 a 24 Naquele tempo os setenta e dois voltaram muito contentes dizendo Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos E disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo Que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã Qual é o motivo da nossa alegria? Os eventuais poderes que possamos ter em nossas ações ou em nossas palavras? Ou a certeza de que Deus pensa em nós Cuida de nós, leva para frente a nossa vida? Alegrar-nos com aquilo que é motivo certo De rejubilação para todas as nossas pessoas O júbilo venha exatamente do fato de que nós estamos vistos aos olhos de Deus Que Ele pensa em nós, cuida de nós, sustenta a nossa vida Depois a palavra de hoje pode trazer ao nosso coração Um grande sentimento de gratidão Quantas coisas nós recebemos Nós estamos numa fase da igreja que tudo, tudo aquilo Desde os apóstolos passando por estes milênios Passando por todos os ensinamentos Toda a presença dos santos, todos os testemunhos Tudo, tudo é nosso E precisamos agradecer ao nosso Senhor E ser dignos Desse amor de preferência com o qual Ele toma conta de todos nós É palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL